Quem é que não lembra dessa turminha aqui? Essa história foi criada e produzida na Argentina. Fez um baita sucesso e deu o que falar. Chiquititas conquistou o criançada toda do Brasil e revelou grandes talentos. Quem diria que uma história envolvendo crianças chamaria tanta atenção? Chiquititas entrou no ar em 1997, contando os dramas e aventuras de um grupo de órfãos que vivia no orfanato Raio de Luz, comandado pela personagem vivida por Flávia Monteiro. E agora eu aceitei ser diretora desse orfanato. E por que você fez tudo isso? Porque eu acredito que a gente pode fazer alguma coisa. Dar um passo a mais. Por ser uma obra musical, a novela tinha diversos clipes com a presença do seu elenco remexendo pra lá e pra cá. Chiquititas Chiquititas Por uma banana Por uma maçã Icu, Icu, Icu Melhor é Chico Eu não sou santo Nem quarentou Eu sou marrudo E muito matão Mas sim te quero, te quero Te quero e tudo Tem sentido Te quero como nos contos Meu príncipe azul Te quero Fernanda Souza foi a protagonista entre as crianças nos primeiros anos da trama Interpretando Milly, a líder da turma Não, Cris Por favor Não, eles vão acabar descobrindo Não, fale Eu também quero experimentar Não, eu também Não, não Parem com isso, meninas Parem com isso Não, meninas Não, meninas Ai Vocês viram o que vocês fizeram Não fui eu Nem eu Muito menos eu Fomos todas nós Muitos talentos mirins se destacaram na novela e estão no ar até hoje Como é o caso de Paulo Nigro Tudo se transforma com a minha vida E vem a vontade Tiago Oliveira E Stephanie e Kaique Brito Rani Pena que a gente perdeu tanto tempo brigando antes de ser amigo, né? É verdade, Fabrício Sabe o que tava acontecendo? A gente tava ocupado demais em fazer todo mundo odiar a gente É, mas mesmo assim é uma pena, viu? É Mas olha, não se preocupa não, Fabrício Nunca é tarde pra começar de novo O bacana de Chiquititas é que revelou muita gente, né? Aquelas crianças todas que começaram ali Elas estão hoje fazendo novela Carla Dias entrou muito novinha no elenco Mas logo de cara já mostrava todo o seu potencial Você se lembra deste clipe Onde ela está ao lado de Flávia Monteiro Era um dos preferidos do público Aretha Oliveira e Pierre Bittencourt Os Eternos, Pata e Mosca Foram os únicos do elenco infantil Que permaneceram até a última temporada Mas a gente quando via que tinha só cena Pata e Mosca A gente falava É E era legal É o melhor A gente nem precisava ensaiar A gente tinha uma química muito bacana Nossas cenas de brigas Eram ótimas Tanto as de briga quanto as emotivas É, são lindas Muita coisa aconteceu ali Mas eu quero que você saiba Que nós dois E as outras crianças Vamos estar te esperando aqui No raio de luz Carol, você é a nossa luz É a luz que nos guia E que nos é sempre melhor Foram muitos adolescentes e adultos Que participaram deste sucesso Entre eles, Nelson Freitas O que é isso, meu Deus? Ela também é sua filha? É como se fosse Agora eu posso saber Quem te autorizou a pegá-la no colo? Opa Devagar Bola no chão Que o jogo é de botão Mateus Carriere Porque senão Esse seu sonho Pode virar realidade E aí quem vai sumir é você Gustavo Haddad Bianca Rinaldi Marcos Pasquim Débora Falabella Carmo Della Vecchia E Bruno Gagliasso Sobre romantismo, amor Essas coisas Quero impressionar a Fran, cara Mas tá difícil, viu? O fenômeno Chiquititas Foi tão grande Que milhares de crianças Vieram até a porta do SBT Na busca por uma vaga na novela O Domingo Legal Cobriu essa aventura Dos aspirantes à fama Vários comerciagens Várias coisas E vou tentar de tudo Pra virar uma Chiquititas, né? Fazer o papel de quem? Da Minnie E você? Eu sou o Paul O namorado da Minnie Deixa eu ver se vocês estão tremendo Mostra a mãozinha O SBT Repórter Acompanhou a rotina de gravações Da atração lá na Argentina E descobriu Um pouco da intimidade dos atores Elas adoram vir nesse bar aqui Porque aí no corredor Elas passam em frente Ao estúdio da Chiquititas da Argentina Em frente ao estúdio da Simone Vamos lá É mentira É porque a gente estava andando no corredor Aí quem vê se que a gente passa E é tão rápido nem se cumprimenta Daí dessa vez a gente se cumprimentou Eu e a Ereti e mais um menino E aí já ficou cansado Menino do... É E aí agora meu pai É só porque eu falei assim Ah, é só porque ele é bonitinho Porque assim, sei lá Mas que não, que melhor era o Mosca Daí era... O Mosca é lindo Minhas filhas... O Mosca tá hoje? O Mosca é da Argentina É muito Ah, é? E depois vocês me levam lá Pra conhecer o Mosca? Mas ele estiver por aí hoje É Eu posso viver, acho que Muitas coisas emocionantes na minha vida Mas como essa... Deve ser difícil Foi uma das maiores O público sempre cobra Uma nova versão de Chiquititas Tá lá O Chiquititas tem o espaço dela ali Eu acho que ficou num... Num... Num cantinho Que os pais gostavam As crianças gostavam Essas crianças hoje Já são mais adultas, né? E... Esse saudosismo passa Para as novas gerações Então tá lá Tá no cantinho dela Chiquititas foi uma das novelas De maior duração Na TV brasileira Cinco anos de muito drama Momentos divertidos Muita música E principalmente Novos talentos Uma especialidade Na dramaturgia do SBT Mexe, 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 mexe Se te faltam um Mexe, 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 tu!